Tem bola rolando, começam as emoções de Barra da Tijuca e Tigres, aqui na tela da TV Alerj, você vem com a gente, você é o nosso convidado para essa grande partida. Bola dominada pelo time do Barra da Tijuca, trabalhando essa bola lá no campo de defesa com o Anderson. Chama ele a marcação, já entrega por dentro, recebe o cruz, já deixando de lado com o Ian. Volta tudo o Ian, recomeça mais uma vez com o Anderson. Chega a pressão, tenta a ligação direta com o campo de ataque, faz a proteção por ali, o Tássio, que é o capitão dessa equipe do Tigres do Brasil, já chuta para longe. A bola cai lá pelo meio de campo, briga ainda o time do Barra da Tijuca. O Ian recomeçou tudo mais uma vez com o Anderson, deixando com o cruz. São as emoções de Barra da Tijuca e Tigres do Brasil, são os primeiros movimentos aqui no estádio de Moça Bonita, estádio proletário Guilherme da Silveira, estádio de Moça Bonita, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. Tentativa de lançamento cumprido, consegue fazer o corte a equipe do Tigres do Brasil. Já tentando partir para o ataque com camisa número 11, o Caio Rodrigues. Acabou errando o passe, recupera o cruz, já deixa de lado, tenta fazer o desarme o Moisés. Não consegue recuperar essa bola, fica ainda com a equipe do Barra, fica com o Dudu. Invertendo com o Ian, faz o domínio bonito o Ian, deixa a bola um pouco mais atrás. Encarando ali a pressão do Caio Rodrigues, volta tudo, então o Ian recomeça com o Luan. Barra da Tijuca com essa primeira posse de bola, trabalhando, tentando encontrar ali o caminho. Barra da Tijuca com esse empate, vai garantindo. Para o Barra da Tijuca serve o empate para garantir a vantagem do empate na próxima fase, na fase de semifinal. Jogos de ida e volta com a ida no meio de semana e a volta no próximo fim de semana com transmissão da TV Alerja. Vamos ter um jogo transmitido aqui na TV Alerja, fique de olho nas nossas redes sociais para saber qual será a nossa transmissão. Aí o Giovani deixando mais uma vez com o Anderson. Atravessando para o outro lado, são os primeiros movimentos ainda aqui em Moça Bonita, primeiros movimentos de estudo. Temos aí dois minutinhos desse primeiro tempo. Bola lançada, não conseguiu fazer um domínio legal ali o Alisson, mas a bola ficou com o Caio. Já sai jogando errado a recuperação de bola do Barra da Tijuca do Fábio. Mais uma vez esse daí é Ian. Recomeçando com o Anderson. Zagueiro e capitão da equipe do Barra da Tijuca dominando essa bola lá atrás. Já tenta a ligação direta com o comando de ataque. Não teve o domínio do Ian, mesmo assim a bola tocada por última ali no jogador do Tigre. Sai pela linha lateral e arremesso manual que favorece a equipe do Barra da Tijuca. Sendo bastante acionado aqui o Ian, o lateral esquerdo, ele que jogou no Guarani de Minas Gerais ainda nessa temporada, né? No início da temporada já tem passagem também pelo Madureira, pelo Mesquita, outras equipes aí do futebol carioca. A bola saindo em arremesso manual, arremesso manual que favorece a equipe do Tigres. Ian deixando de lá. O passe não foi legal. Briga pela posse de bola. Esse daí é o camisa número 10, o Giovani. Ela perdeu na posse de bola e consegue recuperar. Cercado ali pela marcação. Recomeçando com o Walter. Voltando com o Caio. Luan. Abrindo com o Vitinho. Tem ali a pressão, deixa por dentro. Mais uma vez, Walter. Esse daí é Alisson. Encontrando mais uma vez o Tássio. Primeiros movimentos de muito estudo, né, Edgar? A gente vê os times trocando passes. Primeiro foi o Barra da Tijuca, agora o Tigres. Mas muita dificuldade ainda de conseguir alguma jogada mais aguda. É, até aqui as equipes ficam circulando bola. Já se vão quatro minutos de jogo, Daniel. E até então ninguém tentou uma jogada aguda, né? E o outro destaque também não teve falta até aqui na partida. As equipes se respeitando bastante, tentando uma jogada ou outra. Agora um lateral para o Barra da Tijuca. Eu falei do Barra da Tijuca fundado em 2010, né? O Tigres foi fundado em 2005. Naquela época disputou a Série C. E já no início da sua trajetória também venceu a Copa Rio. Batendo uma caenna final. Também disputou e venceu a Copa Rio em 2009. No mesmo ano que disputou a primeira divisão do Campeonato Carioca pela primeira vez. A gente estava falando do Tigres, né? Que tem uma estrutura bem legal em Los Larios. É bem organizado, bem arrumado. Tanto que já recebeu jogos dos chamados Quatro Grandes do Rio de Janeiro, né? E isso obviamente ajudou nessa subida, nessa ascensão rápida da equipe do Tigres. Que agora vive talvez uma fase não tão boa na sua história, né? É o momento de segurar, né? Conseguir o acesso foi bem rápido pelo Tigres. Mas conseguir se manter foi bem difícil. Não vai cair, obviamente, para a Série C. Aliás, nós já temos os dois rebaixados da Série B2 para a Série C do ano que vem. Que são o Casimiro de Abreu e o Queimados. O Tigres tentando essa classificação para conseguir o acesso. Lembrando, os dois finalistas conseguem o acesso. A bola vai ficando lá atrás com a equipe do Barra da Tijuca. Vai ficando com o goleiro Ian. Esse daí é Anderson. Sendo bastante acionado aí nesse início de jogo, o zagueirão da equipe do Barra da Tijuca, o Anderson. O Anderson que inclusive já jogou no Barcelona do Rio, né? Equipe que a gente viu aqui na tela da TV Alerj. Na nossa cobertura da Série C do Campeonato Carioca. Já recupera a bola a equipe do Tigres. Vem aí o Giovani tentando avançar. Já se reorganiza lá atrás a equipe do Barra da Tijuca. Deixa o Tigres trocando passos no campo de defesa. E se defende só com o jogador aqui no meio de campo. Você vê esse primeiro jogador ali na marcação. Esse daí é o Tássio. Muito difícil encontrar os espaços. A gente lembra, são duas equipes com ataques não tão poderosos, mas com duas das melhores defesas da competição. Junto o Padoano ali, a gente teria as três melhores defesas do campeonato. E a gente tem visto muito isso, né? O próprio Padoano na Série C, Edgar, e de novo, se a gente olha a tabela da Série B2. Os times podem não ter um ataque muito forte, né? Mas as defesas fortes se destacam. E muito nesses campeonatos. Acaba que as equipes que são as três primeiras, né? São as que têm as melhores defesas. Isso tem sido até uma tônica não só do campeonato carioca, até do futebol brasileiro, né, Daniel? Se a gente quiser desdobrar um pouco mais, muitas equipes priorizam a construção primeiro da sua defesa. Exatamente, às vezes acaba prejudicando um pouco o espetáculo, né? Fica aquele futebol mais feio, mas esse pragmatismo muito aqui no Brasil, muitas vezes dá certo, né? Aí o Walter, tentando esticar a bola, acaba sendo interceptada. A recuperação é do time do Barra da Tijuca, que tenta partir em velocidade no contra-ataque. Tentou botar na frente, foi obstruído ali pelo Alisson. Falta marcada, falta marcada pelo árbitro Renato de Souza Andrade. Você vê aí no detalhe o árbitro da partida de hoje, derrubado ali o Ian no meio do caminho. Olha só, né? Ele bota a bola na frente, acaba sendo obstruído. Com isso, a falta marcada. Recomeçando de novo a equipe do Barra com o Sardinha. Avança Anderson, tenta botar velocidade. Tentou agora dar uma esticada lá na frente, a bola acabou sendo facilmente interceptada. Vai voltando aqui para o Fábulo. Recebe a bola, dá uma esticada, buscando o Dudu. A bola acabou chegando antes ali no Moisés, só que acabou não tendo domínio dele. A recuperação do Tigres, que agora vem com perigo no contra-ataque. Já avança por dentro e recebe o Moisés. Vem carregando, só que a bola foi muito forte. Acaba indo embora pela linha de fundo em tiro de meta. Oito minutinhos, primeiro tempo de jogo. Você pode participar conosco pelo YouTube, youtube.com.br É o caminho para você participar conosco. O PV, a gente já estava até brincando sobre isso na abertura. Mas eu queria saber de você, está calorzinho aí embaixo? Cássia, eu arrumei uma sombrinha aqui. Mas quando vai para o sol, o bicho pega. Eu que já não tenho muito cabelo, fica bastante quente aqui para mim, Cássia. Quenta careca. Agora, isso também pode influenciar um pouquinho no jogo. Apesar de o Barra da Tijuca estar acostumado de jogar aqui. Essas equipes estão acostumadas a jogar nesses horários mais quentes, de três da tarde. Agora, há muito tempo, não fazia um calor um pouco mais forte no Rio de Janeiro. Isso pode, de alguma forma, influenciar o jogo também, né, Edgar? É, e talvez até esse freio de mão meio puxado das equipes é para não desgastar. Porque tem ainda todo o segundo tempo, né, Daniel? E que costumeiramente é a fase mais decisiva das partidas. Aí o Anderson. Outro espaço, tenta atravessar a bola, chega no Ian. Já olha lá para dentro da área, tem o Gabriel por ali. Chegam dois na marcação ali, já complicam a vida do Ian. Esse daí é o Léo. Tentou encontrar o Gabriel, a bola sobra. Tentativa do domínio ali do Arlan. Teve que recomeçar um pouco. Vai recomeçar lá com o zagueirão Sardinha. Esse daí é o Anderson, né? São os jogadores que mais tocam na bola na equipe do Barra da Tijuca, os zagueiros. Tentou agora a esticada de bola ali por dentro, acabou sendo interceptada. Tenta pressionar por ali o Léo, chega também o Gabriel. Tentando subir um pouco as linhas aí a equipe do Barra da Tijuca. Tentando deixar incomodado a equipe do Tigres aí nessa saída de bola. O Tigres já consegue aliviar aqui com o Tássio. E aí você vê que já não faz mais aquela pressão, né? Até por conta do calor, né? Para não acabar com o fôlego cedo, né? As equipes também, como disse o próprio Edgar agora, puxando um pouquinho mais esse freio de mão. Vocês curtindo as emoções de Barra da Tijuca e Tigres. Vamos chegando aí na marca de 11 minutos desse primeiro tempo de jogo. Vem, Gabriel. Vem, Gabriel. Agora vai, vai, vai. Vem, Gabriel. Esse daí é o Alisson. Tenta a esticada de bola, acaba sendo interceptada. Recuperação é da equipe do Barra da Tijuca. Recuperação, mais uma vez, de Anderson. Saiu o centroavante. O Gabriel foi buscar a bola lá atrás. Já tenta acelerar, já tenta botar velocidade. E encostou uma boa bola para o Léo. Chegou dividindo com ele ali a marcação. O Léo acabou cometendo a falta. Derrubou o Alisson. Falta marcada que favorece a equipe do Tigres. O Alisson fica sentindo ali a nuca. Fica passando a mão na nuca. O Léo tentou recuperar essa bola ali. Acabou cometendo a falta. Kaiser. Oi, PV. Os dois técnicos estão bem tranquilos até o momento. O Carlos Alberto Dias, treinador do Tigres. Ele que mais orienta a equipe nesse momento. Ele chega a beirar a linha lateral ali. Acho que a vontade de entrar em campo, relembrar os seus tempos de jogador. De vez em quando bate, ele chega bem próximo do campo ali. E já recebeu algumas chamadas aqui do quarto árbitro. É, o quarto árbitro já de olho ali, né? O Tigres do Brasil, como ele tinha falado, sem o pitel hoje. O jogador tem só um gol, né? Um gol marcado contra o Sérgio. Mas é um dos principais jogadores aí dessa equipe do Tigres. Hoje uma ausência. Jogando com o camisa número 9, o Ivan, no ataque. Tira a bola, tira a bola, tira a bola, tira a bola. Vamos ir, vamos ir, vamos ir. Aí, Léo, aí, ó. Vai tentando trocar a passe aqui pro Tigres. Quase conseguiu tomar por ali o Léo. Mesmo assim, o Tássio conseguiu chegar do outro lado. Mas ficou muito forte essa bola pro Vitinho. Vitinho não conseguiu chegar. Ela saiu pela linha lateral. É isso aí. É isso aí. Alguém aqui, ó. Alguém aqui. Suas emoções da série B2 do Campeonato Carioca. Quarta divisão do Cariocão. Vai trocando o passe aí a equipe do Barra da Tijuca. Recomeçando tudo no campo de defesa. Barra da Tijuca hoje com o Gabriel lá na frente. Como a gente estava falando, né? São dois ataques que não produzem muito. A equipe do Barra da Tijuca com 12 gols marcados. A equipe do Tigres com 11 gols marcados. Se eu comparar com o Padoano, que é o líder. O Padoano tem 18. O Arreal do Cabo Araruama, que está ali na briga, tem 17 gols marcados. O Sérgio 22. O Dudos também 18. São duas equipes com ataques melhores. Tanto que o Gabriel, que é o centroavante da equipe do Barra, não tem nenhum gol na competição ainda. Troca passes da equipe do Tigres do Brasil. Esticando, cumprido. Está ali na marcação o Alain. Esticada por dentro. Tentativa de domínio do Ivano. Consegue ficar com a bola. A recuperação ainda assim é do Tigres do Brasil. Tem jogador derrubado, tem falta marcada, tem jogo parado. São três jogos sem perder para o Barra da Tijuca. A última derrota foi justamente contra o Padoano. O Padoano já está aí numa sequência de 15 jogos sem derrotas. Retrativa lá da Série C do Campeonato Carioca. Uma equipe praticamente imbatível, né? Mas antes dessa derrota para o Padoano, a equipe do Barra da Tijuca vinha numa sequência de sete jogos sem perder. E agora, olha só, os dois jogadores ali batendo cabeça. Vai ficando com a bola do Dudu. Bateu um pouquinho de cabeça ali com o Sardinha. Agora ele se entende. Tenta pressionar por ali. O Ivan. Lança a bola na frente. Consegue ganhar a equipe do Barra da Tijuca. Só que agora veio o desarme ali do camisa número 11, o Caio Rodrigues. Recuperação do Ian. Já bota por dentro. Recebendo por ali o camisa número 9, o Gabriel. Chegando ali na marcação o Matheus. O Gabriel foi obrigado a voltar. Mais uma vez chamando aqui. O camisa número 5, o Cruz, já deixando de lado para Igor. Impressionado, Igor foi obrigado a voltar com Anderson. Sardinha. Dudu. Primeiro tempo ainda de jogo, 15 minutinhos. Jogo sem finalizações até aqui. Ninguém finalizou no gol ainda. Tá difícil encontrar o caminho desse gol. Jogo importante para as duas equipes. O Tigres precisando vencer para garantir a sua classificação. O Barra da Tijuca, se perder esse jogo, perde a vantagem do empate. Na fase de semifinal. A bola aí para o Igor. Tentando atravessar, encontrou com liberdade o Dudu. Recebeu essa bola, já olha para a área. Tem o Léo e tem o Gabriel. Chegou rasgando a marcação. Manda essa bola para longe. Consegue afastar o perigo. Chuta lá atrás para o goleirão Ian. De novo, de novo, de novo, fica Léo. De novo, Gabriel. Você vê aí no detalhe, mais uma vez, o capitão Anderson. Vem, Gabriel. Vai carregando a bola. Agora tenta a ligação direta com o campo de ataque. Mais uma vez buscando por ali o Gabriel. A bola tirada, afastada pela equipe do Tigres. Isso tem um choque aqui do Anderson. Pelo legal, segundo o hábito. Fica com a bola o Ian. Olha, observa. Tenta encontrar o espaço. Preferiu voltar com o Sardinha. Mais uma vez, Dudu. Alan. Anderson. Levanta a cabeça. Tenta esticada de bola. A bola comprida demais. Não conseguiu alcançar por ali. O Igor, a bola vai embora pela linha de fundo. Aliás, saiu pela linha lateral, né? Tive a impressão que ela saiu, na verdade, pela linha lateral. É arremesso manual que favorece a equipe do Tigres do Brasil. Edgar, temos aí já agora 16, quase 17 minutos. Segue 0 a 0, sem finalizações. As equipes não estão empenhadas ali em construir uma jogada aguda. Agora, muito pouco o Barra da Tijuca quase conseguiu uma jogada dentro da área. Um detalhe aqui também, Daniel. O Barra da Tijuca está alternando três e dois atacantes quando tem a bola. Foi possível ver isso algumas vezes aqui. Já o Tigres insiste com dois atacantes colados ali nos zagueiros do Barra da Tijuca. Legal a movimentação do Barra da Tijuca pelos meias, né? Que se movimentam muito, trocam muito de função. O Gabriel, que é um dos atacantes, buscando bola lá, quase como um volante. Está interessante ver essa jogada no meio campo, mas, como você destacou, nenhuma finalização. Pois é, por enquanto, os times ainda buscando a finalização. Se eu falei da boa sequência da equipe do Barra da Tijuca, o Tigres também, né? Vindo aí numa boa sequência. São seis jogos a 100 derrotas. Três vitórias seguidas, né? Venceu o Casimiro de Abreu. Um jogo que, na verdade, foi um W.O. Venceu o Barra Mansa e venceu o Búzios. Os dois jogos por 1x0. Búzios, que também é o time que veio junto, né? Do Padoano. Lá da Série C, é um time que também chegou forte nessa Série B2. Mas está brigando por vaga, né? Se vencer hoje a equipe do Série, contar com tropeço ou do Arraial do Cabo Araruama contra o Magense ou do próprio Tigres aqui contra a equipe do Barra da Tijuca, pode conseguir uma vaguinha ali na semifinal. Essa vitória do Tigres que veio nos acréscimos, né? Nos últimos minutos lá contra a equipe do Budos, né? O Ivan fez um gol aos 94, aos 49 do segundo tempo. A bola vai ficando lá com o goleirão da equipe do Tigres do Brasil, Caio. Quase 19 minutos deste primeiro tempo de jogo. Bola no alto para o Tássio. Tentou ajeitar a recuperação de bola da equipe do Barra. Vai ficando com ela o Ian. Conseguiu antecipar, passou pelo Luan. Lá veio o Ian, grande jogada. Foi carregando, limpou de novo o pé na canhota em cima da marcação. A bola sobrou, enche o pé. O Ala, a bola desvia e sai pela linha de fundo. Primeira chegada, mais aguda numa grande jogada do Ian. O lateral esquerdo ganhou a bola, veio trazendo, finalizou, olha só. Finaliza em cima da marcação. Depois foi a vez do Fábio. Tentar de fora da área, a bola desviou, foi pela linha de fundo. Grande jogada do Ian. Grande jogada do lateral esquerdo do Barra da Tijuca, que agora tem a chance de levantar essa bola na área. Errado! Vem, bola do Fábio, fechadinha ali na pequena área. Afasta o goleiro. Sobrou para o Gabriel, tentou bater colocado, acabou mandando longe do gol pela linha de fundo em tiro de meta. Agora, grande jogada do Ian, né, Edgar? Belíssima jogada, ele conseguiu um drible ali curto. A tentativa de finalização travada e não rebote. Outra finalização, se não me engano, do Gabriel também travada. Um escanteio e ainda mais um chute esse por cima do gol. O Barra da Tijuca deu aí a sua primeira blitz, Daniel. E tem uma parada técnica agora. Exatamente, né? Chegamos aqui à parada técnica no jogo. A gente vai tentar ouvir ali os dois bancos de reservas, né? A resenha ali dos dois técnicos. 20 minutinhos, parada técnica. Vamos tentar ouvir aí primeiro o lado de Chines do Brasil. Vem lá. 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 Não, aquele rodou meu. Não, ele é um neném. Não, ele não. Não, ele é um neném. Eu falei. Só isso. Não tem mais nada lá. Vem lá. Vem lá. Ninguém me tomou mais. Eu estava ficando com doido de trás. Caiu. Não. Está vazio rápido. Olha isso. Fome. Fome aqui, pô. Feche aqui, pô. Feche aqui, pô. Você ouviu ali né, o empate pra eles interessa, pra gente não Você ouviu ali né, o empate pra eles interessa Pra gente não, tem que partir pra dentro Essa é a conversa ali no lado do Tigris do Brasil Vamos tentar ouvir também um pouquinho aí o lado do Barra da Tijuca Entre a linha do cara, com paciência Gabriel, o Dudu tem uma bola por cima Isso, acha, gira, gira, gira Não deu pra chegar, fica com a bola, fica com a bola Vê do meio pra a ponta, não fica só na ponta E detalhe, essa bola sobre linha que ele vai achar, acima do diagonal, procura o mão pra mais Que tu vai levar pra mim, tu não abre, tu fica já dentro Paciência 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 Tem sido um jogo de paciência né Edgar, pras duas equipes Muita paciência, muito estudo As equipes aí não tentam forçar pra não deixar espaço no contra-golpe né A melhor chegada foi mesmo do Barra Mas como você destacou na conversa dos técnicos Quem tem de forçar um pouco mais esse jogo é o Tigris E não o Barra da Tijuca Exatamente, a gente viu ali também um pedido especial pro lateral direito né O Dudu, ele que veio do Gonçalense, jogou no Gonçalense nessa temporada Já rodou bastante também aí o Dudu, 27 anos Pedido especial ali também pra ele, mas pedindo pra rodar bastante ali essa bola A equipe do Barra da Tijuca Vamos então pra sequência do jogo Vamos pra sequência de por enquanto, zero pro Barra da Tijuca, zero para o Tigris Alisson, chamando o Tássio Tenta esticada de bola ali Ela acaba chegando no camisa número, me pareceu ele ser o camisa número 8 da equipe do Tigris do Brasil O Matheus, só que ele acabou cometendo uma falta ali O metragem prefiro dar apenas o arremesso manual O Ian pra cobrança, a bola chega no Anderson Começando com o goleirão, o Ian São dois iãs né, o Ian com o Y, o goleiro E o Ian com o Y, o lateral esquerdo Que conseguiu fazer aquela jogada pouco antes da parada técnica Tal que o Sol deu uma sumidinha ali bem na hora da parada né Aí quando os jogadores voltam pro campo, volta o Sol Tem tentativa de domínio lá na frente, fecha bem a porta por ali o Ian Toca um pouquinho mais atrás, ela vai chegar no Tássio Já olha pra área Tigris tentando chegar pela primeira vez, esse daí é o Matheus Contrando o Walter Luan Custou curtinho na frente, a bola volta pro Walter Vai ter que correr pra chegar na bola Tem ali o Matheus falando, tá tranquilo Esse daí é o Tássio Tenta chegar aí a equipe do Tigris Toque com o efeito ali Do Caio Rodrigues Só que acabou sendo errado A recuperação de bola da equipe do Barro Que consegue aliviar aquela pressão inicial E tem espaço pra sair jogando com o Igor Já tenta fazer o lançamento pro Léo, tá sozinho lá na frente Tem o Gabriel correndo por dentro O Léo vai ter que se virar contra o Luan Vai pro Manamano O Luan consegue ganhar num primeiro momento A bola volta pro Léo, ele foi obrigado a voltar com o Ian Esse daí é o camisa número 10 Mais Igor voltando com o Cruz Deixando mais atrás com o zagueiro Sardinha Chamando mais uma vez o Cruz Vai ter que sair, vai ter que sair, sai, sai, sai Na frente pro Igor Anderson Tem ali o Giovani na marcação O Giovani só acompanhando Também o Ivan O autor do gol da vitória contra o Búzios Nos últimos minutos Bola mais uma vez com o Anderson Chamando o Ian Tenta passar pelo Caio Rodrigues Sempre ali acompanhando o Ian Já tabelou por dentro A bola vai ficando com o Igor Tentou encontrar o espaço Pede o Dudu lá na ponta direita O Igor viu, tentou esticar a bola pra ele Acabou ficando curta Conseguiu cortar o Vitinho E agora tem a chance de trazer no contra-ataque A equipe do Tigres, hein Tem a chance de trazer no contra-ataque em velocidade Se der o Ivan Foi pro chão A arbitragem para e pega uma falta Chamou o contato O contato veio Falta marcada ali Que favorece a equipe do Tigres do Brasil Olha só Contato ali com o braço Já vai chegando de novo a equipe do Tigres Tentativa do domínio lá na frente Do Giovani Foi pro chão Dessa vez o árbitro manda o jogo seguir Dessa vez não teve falta não Ali o Gabriel Conseguiu fazer o domínio Já deixou de lado Já dispara lá na frente de novo o Gabriel Segurou o Léo Acabou demorando demais Pra soltar essa bola Acabou sendo desarmado Já vem chegando de novo a equipe do Tigres Vitinho Carrega Tabela Por dentro Tentou chamar pra ali o Giovani A bola acabou sendo cortada O Tigres buscando aí na sua primeira finalização na partida É o time que precisa da vitória É o time que tá mais desesperado A gente viu ali na conversa O empate Não interessa pra gente A gente tem que vencer Mas por enquanto Edgar tá difícil pro Tigres Encontrar espaço Pra chegar no gol É o Tigres até teve uma boa subida Agora há pouco Uns dois minutos atrás Mas não conseguiu ali O desfecho O Barra da Tioca Fechou muito bem a porta Fechou muito bem os espaços E o Tigres acabou não conseguindo Sequer finalizar o gol Um gol por jogo Média do Tigres E a gente vai conseguindo ver Algumas dessas dificuldades Nesse jogo Também já acompanhou aquela partida Do Tigres contra o Paduano Onde o Tigres acabou perdendo Por um a zero A única derrota do Tigres Na competição Tentando fazer o giro Consegue passar pela marcação No primeiro momento O Fábio Depois acabou sendo desarmado Na hora de brigar pela bola Acaba cometendo a falta E vai receber o primeiro Cartão amarelo do jogo Cartão amarelo para o camisa Número 8 Da equipe Do Barra da Tijuca Fábio aí Aos 24 minutos Sendo amarelado Por essa entrada aí Olha só Entrada dura ali Em cima do Walter Né Edgar Ele chegou atrasado Ali Uma jogada perigosa Quase um carrinho E o juiz já prontamente Deu o primeiro amarelo Carrega essa bola A equipe do Tigres Tentativa de lançamento Na direção do Tassi Ficou forte demais Vai ter apenas Aquela proteção Do Anderson Deixa ela sair Pela linha de fundo É tiro de meta Para a equipe Do Barra da Tijuca São as emoções Do campeonato carioca Da série B2 O Barra da Tijuca Como a gente falou Foi fundado Em 8 de julho De 2010 E inclusive Na época da fundação O vice-presidente Era o Super Ezio Grande ídolo do Fluminense Super Ezio Foi né Enquanto esteve vivo O vice-presidente Da equipe do Barra da Tijuca Esse daí é Luan Atravessando Recebendo bola por ali O Alisson Tassio Consegue o passe Mais a frente Vem carregando Bola mais uma vez Com o Tassio Deixando para a Valter É o primeiro tempo de jogo Olha a bola esticada Ali na direção Do Matheus Ele corre Chega na bola Tenta o cruzamento Consegue ganhar o escandeio Explorou ali o bloqueio Matheus A bola bate na marcação Sai pela linha de fundo É escanteio Para a equipe do Tigres Chance na bola parada Para o Tigres do Brasil Já está lá na bola O Vitinho Vem ele para a cobrança Do escanteio Você vendo ali Os homens altos Já vão chegando na área Vai chegando para ali O Luan Vai chegando o Alisson São ali Sete jogadores Do Tigres na área Seis, sete jogadores A bola vem viajando Na primeira trave Tentativa do toque de cabeça É novo escanteio Chegou afastando de cabeça O Léo Novo escanteio Para a equipe do Tigres Vem mais uma bola Levantada pelo Vitinho Mais uma vez Os homens altos Lá na área Naquele empurra Empurra A bola vem viajando Na direção do Luan De cabeça A bola vai sem direção Vai ficando tranquila Com o goleiro Yan Que segura Já vai, olha só Tentar ligar ali com o Igor Briga pela bola Consegue ficar com ela Ali o ex-jogador Da portuguesa Só que com falta O jogo parado Ele acabou derrubando Moisés Falta marcado 27 minutos do primeiro tempo Segue 0 a 0 Edgar É o jogo ainda Sem grandes emoções Na parte ofensiva O Tigres agora Tentou uma bafa Pelos dois escanteios Uma cabeçada Que saiu ali Travada E agora segue o Tigres Tentando chegar ao ataque Mais uma vez Daniel Tentando passar A bola por dentro A tabela acontece Tem jogador no chão O Juiz manda o jogo seguir O Ápito manda o jogo seguir Não marca a falta Não marca o pênalti Daqui a pouco A gente vai dar uma olhada De novo nesse lance Enquanto isso Consegue recuperar a bola A equipe Do Barra da Tijuca Deixa eu ver essa posição O assistente vai acompanhando Mas a bola vai ficando Com o goleirão Caio Daqui a pouco A gente vai mostrar Mais uma vez Pra você aquele lance Na reclamação do Tigres De um possível pênalti ali No ataque Luan Trabalha essa bola Deixa por dentro Trocando o passe A equipe do Tigre Pede aqui embaixo O Tássio Recebendo o Alisson Rolando agora pro Tássio Tentou ativando o domínio Faz o giro por ali O camisa número 11 O Caio Rodrigues Tenta encontrar o espaço Foi obrigado a voltar com o Matheus Pressiona o Alain Esse daí é o Luan Tantadinho de passe à frente Falta marcada Derrubado o Moisés Falta marcada Falta em cima de Moisés Que você vê no detalhe Tem falta aí a equipe do Tigres Chance na bola parada É pra equipe do Tigres Vem bola levantada na área Mais uma vez Já tá lá o Luan O Alisson Os homens altos Também vejo por ali O Giovani Na entrada da área Também o Moisés Vem bola levantada Forte na direção Do gol Segura por ali O goleirão O Ian Segura o goleiro Da equipe do Barra Da Tijuca Assim que a gente tiver tempo A gente mostra aquele lance Agora vem pro ataque A equipe do Barra Dispara lá na frente O Léo Tentativa da passe pra ele Mas ele não disparou Tanto assim né Não tava tão rápido Olha só onde foi o goleiro Tem que tomar cuidado Pra não se complicar ali O Caio né O Léo já tava na pressão O Caio fez só a proteção E a bola acabou saindo Em arremesso manual Que favorece a equipe do Tigres Cobrado rapidamente Bola mais uma vez Com o Tassio Tativa de bola esticada Acaba sendo forte demais Ela vai saindo Pela linha lateral É remisso manual Que favorece o Barra Caio Oi PV O time do Tigres Parece estar um pouco Mais nervoso Dentro de campo Teve até uma Discussão um pouco Mais pesada Entre o zagueiro Número 3 O José Alisson E o meio campo Giovani Tá jogando como Aquele raiz né O chuteiro é preto Camisa pra dentro Do calção E parece que os ânimos Estão um pouco exaltados Aqui dos jogadores Do Tigres Dentro do campo Aquela tensão Pela necessidade Da vitória Também né Edgar Exatamente A cada minuto Que passa O Tigres percebe As coisas Mas foi no ano Mas foi no ano justamente Que o Tigres Conseguiu acesso Pra primeira divisão Então Foi um título Que deu acesso Pro Tigres A grande decisão E garantiu acesso A primeira divisão Pro Tigres Então apesar de ser Um título de turno né Teve a importância De um acesso Pedindo atendimento Pedindo atendimento A equipe do Barra da Tijuca Primeira mexida Vai ter que sair De campo o Léo Mexida aí com 33 minutos Desse primeiro tempo Depois a gente Tenta entender O que aconteceu Ali com o Léo né Ele cai sozinho A gente não sabe Se ele já estava Sentindo alguma coisa De um outro contato O Niel que é aí Jogador da base Do Macaé Vai apenas Pro seu sexto jogo né Entra de vez em quando Entrou nas últimas Duas partidas Mas não joga todas Tá em campo Então o Niel A primeira substituição Aí nesse início De jogo A primeira alteração Vamos ver como vai Se comportar né O Niel Substituindo o Léo Nessa partida O Léo que tinha Tentado duas boas Arrancadas Uma até Ele tava dividindo Com o goleiro Um lance que você Chamou atenção O goleiro cercou E agora vamos ver Como vai se comportar O ataque do Barra da Tijuca Exatamente né Vamos ver como é Que fica então A equipe do Barra Vocês curtindo A série B2 Do campeonato carioca Resultado importante O Séris vai batendo O Búzios Por 2 a 1 2 pro Séris 1 pro Búzios Resultado importante Por enquanto aí Pra equipe do Séris O Séris que subiu Da série C Pra série B2 No ano passado Na verdade De 2019 né No ano passado A gente não teve A realização Da série C Tá aí na sua Terceira temporada Na série B2 No momento que tem Cruzamento pra dentro Da área Chega com perigo A equipe do Tigres Tentativa de toque de cabeça Do cabelo número 7 Moisés A bola acabou Indo sem direção Fica com rebote ainda Ofensivo A equipe do Tigres Esse daí é Alisson Deixando para Walter Alisson desarmado Alisson vai ter que buscar Vai chegando aqui também O Tassi Mas a bola corre Fica de novo No chão O jogador do Barra da Tijuca Tem mais um jogador Do Barra da Tijuca No chão O Seres Com esse resultado Vai indo A 20 pontos No momento Vai conseguindo Inclusive Ultrapassar O Tigres do Brasil Seres Com esse empate O Tigres do Brasil Vai sendo ultrapassado Pelo Seres Confesso que eu não sei Quanto está o jogo Do Araruama Contra uma agência Inclusive PV Se você tiver aí Com o delegado Se ele souber Se ele conseguir trazer Pra gente aí Esse resultado Ou se você conseguir Falar aí com a Eleida Pra ela buscar pra gente É importante a gente Ter esse resultado também Do Arreal do Cabo O Araruama Contra uma agência Já estou vendo aqui Com o delegado Da partida O Kaiser Show Valeu PV A gente tenta informar Pra você também O resultado dessa partida Aqui vem o Tigres Carregando o Caio Conseguiu clarear o Caio O Caio Batendo de longe Não bate legal Manda pela linha de fundo Também não gostou Ali o Carlos Alberto Ficou reclamando A bola acabou saindo Pela linha de fundo Em tiro de meta Carlos Alberto O PV até falou Mais cedo Que ele estava ali Agitado Lembrando dos tempos De jogador Ele foi um dos poucos Que jogou pelos Quatro grandes Do Rio de Janeiro O Carlos Alberto Que você vê aí No detalhe Jogou pelos quatro Grandes do Rio de Janeiro É um dos poucos Que pode dizer isso Que jogou aí Pelos Quatro grandes São Dezessete atletas No total Que fizeram isso Carlos Alberto Dias O técnico Do Tigres do Brasil Ele que inclusive Tem dois acessos No currículo Já conseguiu acesso Com o Frei Paulistano E com o Atlético Gloriense Lá no Sergipe Com o Frei Paulistano Em 2016 E com o Atlético Gloriense Em 2020 Acessos para a primeira divisão Do campeonato sergipano Tentando agora Um acesso Com a equipe do Tigres Mas precisa vencer Esse jogo Tenta passar pela marcação Acaba sendo derrubado Por ali O camisa número 10 Da equipe do Barnaty J Com o Igor Falta marcada Igor campeão Da Copa Rio Em 2016 Com a portuguesa Você revê aí O choque O detalhe A falta em cima do Igor Tem mais um atendimento médico Para jogadores do Barra Também tem ali O Anderson Chega ali para ver O que está acontecendo E aí toda a preocupação Do Luiz Antônio Ferreira Já teve que mexer uma vez Está ali na beira do gramado Olhando Não quer perder Mais um jogador Já está tudo bem com ele Já está de pé Inclusive Já está em campo Também ali Com a camisa número 10 O Igor Anderson 37 minutos deste Primeiro tempo de jogo Agora a falta cometida Pelo Anderson Vai receber cartão amarelo Falta em cima Do camisa número 10 O Giovani O Anderson estava ali Andando Fingindo que não era com ele Mas olha só Ele chega atropelando O Giovani Com isso falta E cartão amarelo Cartão amarelo para o zagueiro Da equipe do Barra da Tijuca Segundo o cartão do jogo Segundo o cartão Para jogadores do Barra da Tijuca Kaiser Oi PV Conferi a informação aqui Acabou de sair um gol Do Araruama 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 1 Magense 0 Então é o seguinte Com os resultados de momento Tigres está sendo eliminado Com esse empate Fica ainda mais urgente Um gol do Tigres Que vem com um chute De longe do Giovani A bola desvinha E encaixa o Ian Encaixa o goleiro Da equipe do Barra da Tijuca Agora se essa informação Chega ali no ouvido Dos jogadores do Tigres Pode bater ainda mais Um desespero né Edgar Vai aumentar o nervosismo A tensão né Foi só o segundo chute A gol do Tigres Justamente no momento Em que saiu o gol Parece até que eles Ficaram ligados na informação E chegaram com o seu lance De maior perigo Fazendo o goleiro Obrigando o goleiro Do Barra da Tijuca A ter de defender Uma bola travada Assim que a gente tiver Uma paradinha aqui Eu desenho a tabela Exatamente para vocês Para ficarem ligados Como é que ela está ficando Por que o Tigres Está ficando de fora Com os resultados De momento E claro que a gente Vai ficar de olho Nos resultados Tanto de Séris e Budos Como de A Real do Cabo Araruama Contra a Magência Tentativa do domínio Não consegue chegar na bola O Caio Rodrigues Antes dele O Ian Para fazer o desarme Um chute para o alto Um chute para longe Ela sai Arremesso manual Aparece o Tigres Tem pressa o Tássio Já cobrou rapidinho Com o Caio Rodrigues Acabou sendo desarmado Recuperação do time do Barra E o desespero Do Luiz Antônio Ferreira Ali em cima do lance Falta marcada E cartão amarelo Cartão amarelo Para o Walter Camisa número 5 Da equipe do Tigres Você revendo aí A falta Que resultou No cartão amarelo Primeiro para jogadores Do Tigres Oi PV O resultado aqui Também não é bom Para o Tigres O Séris acaba de fazer O segundo gol Diante do Búzios Séris 2 Búzios 1 Confirmando então Essa vitória parcial Do Séris Sobre o Búzios Que a gente tinha informado Então a matemática Fica justamente assim Olha só O Tigres está indo a 20 Com esse empate Mas ficando com 5 vitórias Estacionando com 5 vitórias A equipe do Séris Está vencendo E está indo a 20 também Empatando a pontuação Do Tigres Só que o Séris Está indo a 6 vitórias Na competição É o primeiro critério De desempate Além disso O saldo de gols do Séris Também é bem melhor Que o do Tigres Enquanto isso O Araruama Está indo a 21 Com a vitória E com isso Vai passando o Tigres Então nesse momento Paduano está em primeiro Com 22 Barra da Tijuca Também está indo a 22 Tem que ver depois Como é que está indo O jogo do Paduano A equipe do Tigres Do Araruama Está indo para a terceira E o Séris em quarto O Tigres está sendo eliminado Daniel Daniel, só para falar Do lance faltoso Agora do Walter Um lance que Em outras divisões Que tem uso do VAR Seria recomendável Até talvez Uma expulsão Um lance bem duro Viu Daniel Uma pisada No tornozelo Ali do atleta Número 10 Do VAR Aquele lance No limite Ali Dependendo da interpretação Do Arthur Na hora Ele acaba decidindo Optando ali Por um cartão Ou por outro Falta dura Do Walter Agora a gente vê Uma outra falta Falta cometida ali Pelo Cruz Camisa número 5 Do Barra da Tijuca Ó, o Bruno Lima Está aqui com a gente Torcendo Ele que Estava aqui já Torcendo para o Niel Entrar em campo Entrou em campo Está fazendo a festa Também o LZ aqui O pai do Niel Está com a gente Está curtindo aqui A nossa transmissão Também a Juliana Gomes Jaqueline Rodrigues O Manuel Duarte Que jogo Está dizendo que o jogo Está difícil de assistir É, não está sendo um jogo Com a qualidade daquelas A gente tinha até alertado Né Edgar São duas defesas muito boas E dois ataques Pouco produtivos A expectativa Era essa mesmo É um jogo bem amarrado A expectativa Está se cumprindo Em campo O Daniel Ainda mais Para o Barra Que não quer dar sopa Para o azar O Barra da Tijuca Precisa ao mínimo Segurar esse empate Para seguir classificado E se está difícil Encontrar o espaço A bola parada Pode ser a grande oportunidade Tem chance aí o Tigres Caio Rodrigues Levanta essa bola na área Levanta mal Nas mãos do Ian Segura lá o goleirão Da equipe Do Barra da Tijuca Botando lá na frente Para o Alan Tenta esticada de bola Buscando o Niel Briga o Niel Tenta ganhar a bola Acaba cometendo a falta Se desespera ali O Niel Não concorda Com a marcação da falta A garra de traje ali O assistente Estava em cima do lance O Everton Salles dos Santos Pegou a infração São as emoções Da série B2 Do campeonato carioca Dois times que estão No topo Da tabela De classificação Dois times que estão Na zona de classificação Mas com os resultados De momento O Tigres vai saindo O Tigres precisa De um golzinho Olha só que bolão Mas ela vai ficando Para o Caio Segura o goleirão Da equipe do Tigres Um pouquinho Para o lado Acabou ficando Também forte demais E o Caio ficou com ela Por enquanto O Tigres Permanecendo Esse resultado Vai virando aí Um grande torcedor Para o empate Do Búzios E para o golzinho Do Magência Também lá no outro jogo Qualquer um desses Resultados aí Recolocaria o Tigres Na zona de classificação Apesar da derrota Luan Esse daí É o Walter Já deixando de lado Para Alisson Recebendo por ali Mais uma vez O Gabriel Voltando a jogada Esse daí É o goleiro Caio E aí você Vendo no detalhe A placa Vamos até 47 Neste primeiro tempo Mais dois minutos Dois minutos Já crescem Olha aí Uma boa bola Quase passa pela marcação Sobrou para o Giovani Dominou Encheu o pé de longe Segura Ian Segura o goleiro Da equipe do Barra da Tijuca Fica atento Ian Boa finalização do Giovani Olha só Só que o Ian Estava ali No lugar certo Perna canhota Dá um saltinho Ian E fica com a bola Vamos nos aproximando ali Já passamos Dos 45 minutos Temos ali A parada técnica Para o relógio Fica ali um pouquinho Uma diferençazinha Para o relógio do Acro Mas a gente Já tem a indicação Dos acréscitos Jogos até 47 Quanto isso Segue dois Para o Seres Um para o Búzios Aqui 0x0 0x0 Entre Barra da Tijuca E Tigres do Brasil Já já no intervalo Os melhores momentos A análise do Edgar Tudo isso para você Olha aí o cruzamento Para dentro da área Segura o goleirão Vocês com Edgar Freitas Cardoso Paulo Vitor Viviane E comigo Daniel Kaiser Na transmissão De por enquanto 0x0 Para o Barra 0x0 Para o Tigres Esse daí é Fablo Chama ali a aproximação De alguém Teve que botar lá na frente Para o Igor Não que a gente Tinha muitos melhores momentos Né Edgar Nesse primeiro tempo O nosso Acabou Minha coordenação Falou Olha agora Tem um chute só Não tem que garimpar Um pouco ali Mas a gente tenta Ver alguma coisinha Vamos buscar Ser bastante criativo Daniel Para achar Os melhores momentos Talvez um lance De perigo Para cada equipe Tenha conseguido acontecer Olha aí Um lance para o Tigres Quem sabe não surge o momento agora Recebendo o Moisés Já olha para dentro da área Vai para o Manamano Foi para o chão O jogo que segue Cavou a falta Segundo o árbitro Vida que segue Posse de bola Para a equipe do Barra Mas já recupera Mas já recupera no campo de ataque O Tigres Tentando um golzinho Ainda nesse primeiro tempo Tássio Se ficar por aí Já já o Juiz Encerra o primeiro tempo Bola esticada na frente Puxando o Moisés Falta marcada Pode ter uma última bola Levantada nesse primeiro tempo Ainda o Tigres Chega ali também Para tentar atrapalhar Um pouquinho o Gabriel Bota ali Não vai cobrar não Vai mais para trás E aí o Caio vai ajeitando Preferiu rolar curtinho E aí vai acabar o jogo A gente ouviu ali uns gritos Na área, na área É isso Jogou ali para trás Para o meio de campo Já tinha chegado aos 47 O Juiz então optou Por encerrar esse primeiro tempo Fim de papo Zero para o Barra Zero para o Tigres Aqui em Moça Bonita Nada de rede Balançando Nesse primeiro tempo Tchau